Agora é hora de falar de estilo, de tendência, de bom gosto. Você já viu como os óculos deixam o seu visual cheio de originalidade? Ainda mais quando você gosta de modelos diferentes, visionários. E quem sabe tudo sobre esse assunto é a Gabi da Óticas Carol. Boa tarde, tudo bem, Gabi? Boa tarde, Bruna. Tudo certo. E você trouxe aqui já uma mesa cheia de modelos pra gente entender o que são esses modelos visionários, né? Exatamente. Visionário é esse óculos diferente. Gente, eu acho que a gente não precisa ter medo de ousar, a gente deve ousar. Hoje, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço tem pelo menos um solar, tem um óculos solar. Geralmente, esse solar, ou ele é preto, ou ele é marrom, ele é um óculos que já é mais neutro. Porque a pessoa pensa, se eu for fazer um esporte, eu posso usar essa peça, se eu for utilizar no modo mais executivo, ela também vai ficar bem. Mas aí, quando você vai comprar... É o tal do Coringa, né? O Coringa. Mas quando você vai comprar a segunda peça do óculos, aí você já pode ousar um pouco mais, abusar um pouquinho mais. Tu já pode vir com cor, tu pode vir com um modelo diferente. Hoje, a gente tem os modelos hexagonais, que é esse modelo assim, ó, que ele é todo trabalhado diferente, tá? A gente tem num Ray-Ban, assim, mais tradicional, numa lente G15, que é muito bacana, que é a lente mais tradicional da Ray-Ban. Mas a gente pode vir com o modelo da Anna Rickman, que além dele ser lindo, eu vou pedir pra tu colocar ele, Bruna. Ele tem uma lente mais clarinha, é um óculos extremamente diferenciado. E é ousado, né? Conceito. Exatamente. Olha só, gente. E visionário. Eu penso, se você tiver numa festa de dia em algum local, que você quer ousar, você quer causar, por que não com o óculos? Vai causar, com certeza. Com o óculos desse aqui, olha. Às vezes a gente pensa muito no sapato, né? A mulher se preocupa com o sapato que ela vai usar. Aqui não dá nem pra ver o meu sapato. Não dá. Agora, o meu óculos é a primeira coisa que o pessoal enxerga, o óculos, o cabelo, enfim. Tem razão. Então, eu acho que a gente tem que cuidar, de certa forma, um pouco mais com o óculos, com aquilo que a gente usa. Se somos ousadas na vida, vamos ser também na moda, no óculos, pensar diferente, tá? Vamos arriscar. Eu trouxe as lentes que estão super em alta, eu já falei num outro programa e continua, que são as lentes cosméticas. É essa lente um pouco mais clarinha, em que tu vai ficar com o óculos o tempo todo. Tu não precisa necessariamente tirar o óculos, não é falta de educação, porque a pessoa ainda continua enxergando o teu olho. Eu vou pedir pra tu colocar esse, Bruna. E sem falar que ele, o nome cosmético vem de que é como se você se maquiasse. Você coloca esse óculos e ele te dá cor, vida, por isso que é o cosmético. Uma graça. E realmente você não precisa tirar, porque muitas vezes se você vai com o óculos escuro, com a lente escura, todo mundo fala, nossa, olha que mala, né? Não tirou o óculos dentro do ambiente fechado. E aí, assim, você não precisa tirar, você tem essa liberdade de poder usar. Porque a pessoa consegue enxergar o teu olho tudo certinho. Mas sempre lembrando, pessoal, o óculos de óptico, o óculos comprado no local certo, mesmo com essa lente clara, vai ter a proteção UV. No caso da Polaroid, aqui ainda é a lente polarizada, que é a melhor lente do mercado, que vai tirar toda a luz, todo o brilho, né? Ou seja, você pode ficar tranquilo, né? Que não tem problema. Exatamente. Eu trouxe espelhado, porque além de ter um modelo bem diferenciado, ou seja, a armação fica toda por dentro, fica só lente fora, é um semi-espelhado. Ah, entendi. Eu acho essa peça lindíssima, é da coleção nova agora. Está tudo por dentro aqui, olha só que lindo. E dourado, um acabamento super delicado. Da coleção nova da Narick. Aqui é para causar, né, Gabi? Para causar, não tem. Exatamente. Eu fico pensando uma selfie com esse óculos, né? Uma foto bem feita com as amigas. Vai ficar diferenciado. Então, eu acho que essa visão desse óculos visionário, ele vem para isso. Ele vem para te diferenciar realmente. Numa festa, num local, com as amigas, na praia. Então, quem quiser diferente, pode apostar num óculos visionário. A gente tem um Ray-Ban aqui bem diferente também, ó. Ele tem essa lente mais clara, degradê, né? Essas lentes claras estão com tudo, né, Gabi? Exatamente. Elas estão bem fortes. E ele vem em todo acetato, para quem quer aquele óculos bem confortável, tá? Mais esportivo também, dá para você usar. Exatamente. Mais esportivo, confortável. Um óculos excelente para praia. Olha que lindo. Ai, amei. Amei essas ideias. Gabi, obrigada. A gente não tem mais muito tempo para falar, mas eu acho que a mensagem aqui é que a pessoa que tem essa vontade de ser mais original, mais autêntica, mais ousada, pode e deve fazer isso. E com óculos fica maravilhoso. Exatamente. Olha ali, ó, que linda. Apostem, gente. Pode ousar. Vai dar certo. Maravilha. Obrigada, Gabi. Obrigada, Bruna. Até a próxima.